Então bora lá rapaziada, que hoje eu e meu parceiro Rajinx vai fazer um desafio muito épico. Rajinx, eu acho que esse é o desafio que a galera mais quer ver de todo o canal, mano. Mano, nem sei que é o desafio, mas eu tô incomodado com isso aqui, eu nem estou lutando. Ai, ai, ai. Então, a gente tá aqui no nosso mundo da série, mas é óbvio que é uma cópia, não é um mundo verdadeiro, porque eu tenho certeza que alguém vai explodir, ou eu, Rajinx. Mas assim, ô Rajinx, aqui nesses droppers só tem os Omnitrix que eu criei pra série. Ou seja, os 14 novos Omnitrix que eu mesmo fiz, cara. Ua, rapaziada, eu quero e venha, agora eu quero e venha. Entendeu? Então, e quem vai fazer 5 pontos primeiro é o vencedor com apenas os novos Omnitrix, cara. Mano, você tá acostumado já, 5x0 pro Rajinx e fechou, né, mano? Por que seu cabelo tá vermelho, Rajinx? Porque você me trolou, cara. Mentira, mano. Mentira, né? Beleza. Beleza. Qual você quer ir primeiro ou eu vou? Eu vou tirando aqui, ó. Já tirei o meu. Nossa Senhora, que Omnitrix bom, cara. Beleza, vamos lá e toma. Nossa, eu tirei o Jujutsu Trix. Beleza, eu vou te sucuna, mano. Eu vou te sucuna. Eita, calma aí. Tá atacando eu já? Que isso? Não, foi sem querer, mano. Desculpa, você me perdoa. Você tá voando infinitamente. Você vai cair, ó. Ô, cara, mano. Eu perdi que iria, cara. Eu perdi que iria. E você quer lutar onde, mano? Mano, não quero ser aqui no meio, não? Pode ser, ó. Pode ser aqui no meio, aqui, ó. Ou explodir a casa do Ebert. Se a casa do Ebert também é legal. Vamos lutar pela vila toda, vai, ó. Um, dois, três, vai, Leino. Calma, cara. É uma Roraga, velho. Toma aqui. Então eu vou, velho. Eu posso virar uma Roraga, mano. Ah, sim, você pode, né? Eu tenho uma estratégia, então, mano. Eu não sabia. Toma aqui. Eu perdi, eu tô aqui, mano. Cadê você? Eu recebi, eu acho que tá compondo essa coisa. Calma aí, joga fora. Aí, vai, vem. Calma. Nossa, você dá muito dano, velho. Você também dá um daninho. Ó, e ó, uma Roraga te acertando. Ó, uma Roraga te acertando. Pode trocar de alha, hein? Ih, não, pode trocar de alha, hein? É o cara que eu quero, né? Se você conseguir, mano. Beleza? Toma aí. Mano, esse é o Maroraga. Mano, esse é o Maroraga que tá com fogo aí, mano. Toma, toma. Maroraga tá me salvando. Caraca, o Sukuna é muito forte, hein, mano? Beleza. São dois, mano? O Sukuna. Sim, eu spawnei dois. O Sukuna é o mais forte, mano, do Jujutsu Trix, você sabia? É ele e o Gojô, né? É, mas o Sukuna é mais ainda. Quantos alt-bar de vida você tá? Bastante, hein? Bastante, mano? É porque eu só tô com quatro, velho. Eu vou utilizar na minha casa, mano. Cadê você? Ih, você tá tentando fugir, seu pilantra? Olha, toma. Vai tomar um só. Nossa, sorte que eu tô... Nossa, sorte que eu errei, velho. Nossa, eu não consigo minha casa. Nossa, eu falei que alguém explodiu. Toma, beleza? Toma. Nossa, esse aqui é muito forte, né, mano? Mano, mas o Maroraga é muito chato. O Maroraga dá mais um mês com o outro, velho. É, mano. Toma, toma. Esse tem menos de um estênis, parece, mano. E aí, você tá com quanto de vida aí? Olha, eu perdi uma barra. Só uma barra? Aham. Então, beleza. Virei uma Maroraga. Vamos lá. E agora? Uma Maroraga é forte? Mano, é que você não me deu muito tapa, né? Ô, cuidado pra... Vai quebrar o placar, né, mano? É, então ele vai acabar. Opa, tô indo. Nossa, tô pegando fogo, velho. Toma. Toma, toma. Mano, quem é você? Você é o verde? Mano, eu não sei o que eu sou, velho. Nossa. E aí, quanto de vida você perdeu, Radix? Mano, três barras ainda. Três barras? Mas tem um monte, né? Tem um barra. Mano, eu posso te falar que eu tô com cinco barras ainda. Mano, e esse é todo com o X-Pereba aqui que eu não... Toma. É, é do Carnitrix, mano. Carnitrix é mais forte que o Minitrix normal, velho. Eu não tomo não, hein? Lógico que é, pô. Ele é uma versão primitiva do Minitrix. Eu tomo isso aqui já. Opa. Ai, cadê? Nossa senhora. Agora eu tô... É, eu acho que não vai dar, não vai dar, não vai dar. É, foi no... Não daria, né, mano? A sua fusão é muito forte, né, cara? Pô, justo, justo. Eu sacanei, eu sacanei, não. Não, não, foi justo, foi justo. Pode colocar aí o seu ponto. Tô voltando aí pro placar. Cara, ainda bem que tem... Peraí, ainda bem que tem, mano. Uma cópia, né? É, ainda bem que eu fiz a cópia. Pode colocar aí o seu ponto, rei. Mano, eu vou colocar o meu ponto aqui. Biomintrix, Carnitrix, mano. Você deu sorte, deu sorte no começo. Sai fora, mano, sai fora. Então vai, pega aí, pega aí o Shacketrix. Ah, Bloodtrix definitivo, mano. Já lançou esse? Então, esse já lançou, mano. É o novo que chegou hoje. Então já toma aqui, mano. Ó, eu vou pegar o meu aqui, então. Toma. O Bloodtrix normal, cara. Sou muito azarado, mano. Cara, eu não quero perder a minha casa. Eu sou muito azarado, véi. Eu vou de diamante do Bloodtrix normal, mano. Por exemplo, eu tô com alguns da hora, mano. Mas eu tô pensando e o seguinte. Não quero perder, né? Então eu vou com esse, mano. Nossa, atômico? E você destruiu a vila toda. Eu sabia que você destruiu a vila toda, mano. Eu sabia, véi. Então vai, ó. Um, dois, três, valendo. Isso, o atômico do Bloodtrix tem braço na barriga, mano. Você viu? Toma, toma, toma. Dá muito dano? Ai, beleza. Toma, toma. Nossa, você não vai trocar de além, não. Vai perder antes. Ah, mano, olha que cara sujo, mano. Beleza, agora é muito dano. Caraca, você dá muito dano ainda também. Agora é muito dano. É, agora não deu. O cara usou dois LX, mano. Que pilantra. Você não tem vergonha na cara, não, né, Jigs? Eu não, mano. De usar dois LX, mano? Tá, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou usar mais. Só se eu precisar muito. Não, pode usar. Pode usar. Fique à vontade, meu rei. Já vou colocando meu ponto aqui e... Mano, é porque você pegou dois Omnitrix melhor que o meu. Mas se você tá pegando Omnitrix boa agora, é porque você sabe que no final vai vir ruim, né? Ai, meu Deus. Então eu vou pegar mais um bom aqui, ó. Nossa. Chá, que tricks e carne tricks. Até que é bom, véi. Mas... Eu acho que é normal. Peguei boa. O blog de tricks definitivo, mano. Cara, eu vou de friagem, véi. Ufa, né? É, eu não sou que nem você, não, mano. Friagem é mó linda, mano. Eu vou de friagem aqui, véi. Você nem tinha visto. Nossa, amarelão. Ele é da hora, né? Aham. Mas já toma isso aqui, ó. Nossa. Ah, já tá invocando. Já vou te atacar, mano. Toma. Ai, ai. Cadê você? Nossa, cadê você? Você subiu em cima do alien, seu sujo. Beleza. O bom que os aliens ficam te seguindo. Eu achei que você não ia me ver, mano. Nossa, não tô enxergando nada. Você já perdeu? Já, já. Uh, é que eu não vi no chat, mano. Caraca. Essa aqui foi rápida até, né, véi? Porque se você não dá pra ver o que morreu no chat, mano? É verdade. Não dá, né, mano? Então, ó. Toma. Primeiro ponto do Crazy 1007, meu rei. A virada vai vir, mano. Eu falei que a virada vai vir. Caraca, mas é porque não. Eu peguei um péssimo, mano. Mano, você pegou dois bons no começo. Tinha que vir um ruim. Toma. Peguei o Carnetrix normal, mano. Agora eu vou te ligando. Você tá pegando todos os razoáveis. Eu peguei dois bons e um ruim. Eu tenho bastante melhor que o teu ainda, eu acho. É, mano. Mas também tem bastante ruim também, né? Ó, um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Bloodstrix normal. Mano, eu quero ver com o Colin se vai pra eu escolher o meu, hein. Cara, depende, depende. Não, eu vou de quatro braços, mano. Eu vou de quatro braços. Quatro braços é da hora aqui. Eu vou de bola de canhão, mano. Ah, ele não vira bola. É, ele não vira bola, ué. Vou de diamante, mano. Você vai de quatro braços, vou de diamante. É, pode ser. Porrada da porrada, ó. Quando você falar já, hein, Radixx. Peraí e bora. Demorou? Eu sei que você tem essa sua espadinha aí que vai dar um danão, mas eu espero dar mais dano ainda. Toma. Relaxa. Opa. Mano, eu sei que o do cara, ele tem que ser forte, mas ele não dá muito dano, não. Acho que o do meu ajuda, mano. Nossa, mentira. Beleza, tô te roubando bem. Eu acho que é mentira, mano. Nossa, beleza. É tipo de sete mil barras. Não, sete mil não, né, velho? Mas é modo de falar quando tem muitos. Não, não. Ai, não vai... Caraca, moleque, mano. Ah, foi boa, mano. Foi boa. Eu queria ter ido... Eu mosquei de não ter ido com o Gax, mano. Olha esse Carnetrix, mano. Bizarro. O bizonho no bizonho, né, Radixx? Bizonho, mas já tá meio ponta aqui. Isso que é bizonho, tá? Mano, vai vir a virada, Radixx. Eu tô até tranquilo, mano. Pode até roletar que vai vir a virada, mano. Ó, roletando. Super. Nossa, você é muito sortudo, cara. Meu Deus do céu. Você só pega o Minitrix bom, mano. E o meu... Ah, boa, Bill. O Bill Minitrix do Albido, mano. Esse aqui também é totalmente diferente. Tá. Eu vou com quatro Ernomossauros, velho. Você mostrou o seu Minitrix com isso aí, você vê que existia, mano. Me diz uma coisa. O quê? Será que o vilão tem esses dois Ernomossauros aí, mano? Tem, mano. Os vilões tem esses dois Ernomossauros aí, mano. Tá, agora complicou. Cadê? Faz o seu aí. O Ernomossauros supremo contra quatro Ernomossauros é porrada, hein? Porrada da porrada, vai. Então, quando você falar já, eu começo a lutar. Só bora, já vem. Já demorou. Toma. Nossa. Dá um dano, né, mano? Espero que eu tenha dado muito dano mesmo. Toma. Ah, quer copiar minha tática de ir pulando? Não, não. É que eu tava criticado, né? Toma. Ah, você pula muito mais que eu, mano. Toma. Ai, você me acertou no alto. Quanto de vida você tá, mano? Três barras. Três barras? Beleza, eu tô com três também. Toma. Uma barra. Tô ficando quase, mano. Uma barra. Colar também, mano. Ai. Ah. Caraca, Radix, mano. Dois coração. Dois coração, mano. Ah, que mentira, mano. Como assim o Ernomossauros supremo ganha de uma fusão, velho? Caramba, rola já, hein, mano? Ah, agora eu fiquei triste, Radix. Eu não posso mais perder nenhuma rodada, velho. Tá percebendo, né? Que nas últimas vídeos aí eu tô te batendo. Que isso, que isso, que isso? Ô, foi mal. Mano, foi mal, velho. É só pra você não falar besteira, tá ligado? Toda vez que você fala besteira, acontece isso. Radix. Por que? Eu tô te batendo faz vários vídeos. Não, não é mesmo, mano. Você quer apostar quanto que eu vou virar esse jogo ainda? Ah, eu vou apostar. Você vai... Você pintar o cabelo de vermelho. Não, tô brincando. Demorou, demorou. Você perdeu o pintar o cabelo de vermelho, mano. Isso, então vamos, então vamos. E se você perder, você pinta de azul? Ó, de azul é mídia, hein? De azul é de azul. Demorou, vai, vai. Ó, você diga aí. Qual você pegou? Shaq tricks. Beleza, vai começar a virada, mano. Vai começar a virada. Peguei o Omnitrix dos Youtubers, mano. Ah, isso eu ganho, mano. Você ganha? Você acha? É, se você pegar aí um tal de Enomossauro aí... Não, eu peguei aqui o Klaus, mano. Achei que você pegava um perebinho aí, chamado 3007, hein? Não, vou de Klaus, mano. Não tô brincando. Bora. Mano, ah, eu já perdi, né? Não sabe. Se liga, se liga, se liga. Não, nem vem, nem vem. Nem vem, nem vem. Beleza. Toma. O problema é que eu não tô enxergando nada, velho. Pera aí você. Você vai estar em cima de algum alien, isso eu sei. Achei. Achei. Você tá tentando fudir com o Bessa, né? Tá tentando fudir com o Bessa, né? Ai, e aí? Ai, você tá aqui, né? Toma, toma. Toma. Nossa. Calma aí. Não. Você perdeu? Uuuuh, eu nem vi eu te derrotando, cara. Caraca, boa, moleque. Eu fiquei com uma hotbar de vida, mano. Falei que agora eu não vou perder nenhum ponto, velho. Vou entrar todas pra ganhar, mano. Você vai ser de uma coisa, né? O quê? Que eu fiz uma tática boa ainda, mano. Não, você fez. Eu saí, entrei, mas... Não, foi quase, foi quase. Mas vamos lá. Então eu vou aqui, mano... Ah, não. Qual você pegou? Jujutsu! Mano, eu vou fazer a mesma coisa que você, mano. Eu não peguei esse homem fixo ainda. Eu tô com a Tome com X, mano. Ah, pode ir pra então, sacada. Vou fazer a mesma coisa que você, velho. Sem vergonha, sem vergonha. Então vai, quando você falar, já. Mano, ó, se liga aí, tipo... Beleza, então. Toma aí, Sukuna. 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 Vai tentar fugir aí, Sukuna? Não, não, mano. Então vai. Cadê você? Não, pode ser a casa da Malu inteira, mano. Boa. Coitada da Malu, velho. Você virou uma huraga? Lógico, uma huraga bem mais forte. Cadê você? Nossa, uma huraga tem um poder até do gol, gente. Mano, eu não tô enxergando nada, velho. Mas eu tô tentando te bater, pelo menos. Tá fazendo eu voar. Ah, eu não tô vendo nem você, mano. Boa. Nem você, mano. Toma, achei. Beleza. Caraca, mano. O problema é que eu não enxergo nada, mano. Tô pegando fogo em tudo. Toma, cara. Nós tacou fogo no mapa, Radinx. Eu não te vejo não, mano. Tô aqui na sua frente, mano. Tá, quanto de vida aí? Mano, bastante. Bastante? Bastante quanto? Mano, três barras ainda. Ai, caraca, caraca. Beleza, beleza, beleza. Três barras dá pra vencer e ele vai dar boa, moleque. Ufa. Mais um ponto para Crazy 1007. Eu falei que agora eu não vou perder mais nenhum ponto, Radinx. Agora, mano, todos os pontos vão vir pro Crazy. Toma. Aê, moleque. Mais um empate, hein? Mais um empate, hein, Radinx. Mano, você tá ligado, né? Tô ligado aqui. Agora é o último ponto e é ponto do Radinx, cara. Ai, ai, ai. Quer ver eu pegar o melhor Munitrix de todos agora? Ai, pega aí o Shaka. Toma. Uh, o Animitrix, hein? Carambola, mano. Animitrix. Eu peguei o Supertrix, mano. O qual você vai? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que eu vou de Luffy, hein? Hum, será que eu vou de Luffy? Tô pensando aqui, velho. Ó, tem dois que eu posso ir, mano. Quais dois? Ou eu vou de Bruninho ou eu vou de Crazy. É, mano, é os dois melhor, né? Aham. Porque, tipo assim, o Alexei e o Klaus e o Nê não são tão fortes assim em porradaria, mano. Cara, eu acho que eu vou de Goku, mano. Não, é real, eu vou de Luffy, eu vou de Luffy, Nika, mano. Então vai, quando você falar já, então. Um, dois, três e vem. Tá, agora é só porrada, sem poder, mano. Toma, 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 toma. Os poderes aqui do Tóquio Gol posso ganhar, mano. Beleza, e aí? Tô tomando muito dano? Tiro duas barras já. Beleza, você só tirou uma. Meu Deus, os poderes do Tóquio Gol não é o Tóquio não, mano. Os poderes do Tóquio Gol? É, o velho. Aí é raiz, hein? Aí é raiz, hein? Beleza, toma, então. Não? Ah, mano, beleza, então já que você trocou. Toma o combo. Mano, eu tô derrapando, parece, mano? Toma o combo. Nossa, eu tô muito concentrado, mano. Eu tô muito concentrado, por isso que eu escolhi o Luffy. E aí, quantas de vidas você já perdeu? Caraca, não, eu perdi. Eu perdi. Ai, vai ficar tão canto da hora, eu e ne, mano. Calma, agora eu perdi, mano. Nossa, nossa. Vamos. Uh, perdeu? Não, ai, vai, calma. Beleza, eu tô pegando fogo. Uh, boa, moleque. Ai, 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 Radix, empatei, mano. Empatei. Você não tava confiante, cara? Eu nem acredito que você empatou, mano. Eu tava tomando 4x1 e empatei. Nunca subestime o time da virada, cara. Você sabe o que isso daqui quer dizer, né? Ah. Rodada decisiva. E sabe o que é decisivo também, Radix? O quê? O like da rapaziada. Então, se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like, deixa o like. Eu quero ver todo mundo comentando quem vocês acham que vai ganhar a rodada final. O Crazy ou o Radix? E aí, vai ter guerras de comentários, hein, Radix? Pô, vai ter mesmo. E eu tô triste, mano. Eu achei que os youtubers já ganham. Ai, ai, ai. Eu quero ver todo mundo comentando Crazy, hein, galera. Todo mundo comentando Crazy agora, mano. E aí, Radix? Final? Mano, já pode ir. Demorou. Qualquer um, menos Shaqetrix. Qualquer um, menos Shaqetrix. Uh! Super Carnetrix, cara. Ah, não. Carnetrix normal. Mas você tem um alien X. O alien X não toma dano, mano. Sabe o que eu vou te dizer, velho? Que tipo... Você não vai com alien X, né? Você só tirou uma coisa boa, mano. Você não tirou um ruim. Mano, você não vai com alien X que não toma dano, né? Cara, eu não sei, mano. Não, é mancar dano se você for com alien X que não toma dano, né? Depende de quem você for, eu vou... Friagem, mano. Ah, a Friagem tá bugada, então não vai dar, não. Eu vou de eco-eco-supremo, então. Ô, meu Deus, né, mano? Ele é da hora, né? Eu poderia ir com o mais forte que é o Ornomossauro, mano. Mas eu tô indo aqui de eco-eco. Eu vou comer isso, mano. Eu acho que eu vou perder, mano. Ah, e vamos pro lugar que não tem fogo, por favor, mano? Você viu que tá complicado, né, mano? Você queima a vila toda, velho? Ó, aqui não tem fogo. É bem diferente com o seu laboratório. Encosta aqui. Ainda bem, né? Porque você explodiu o mapa todo. Imagina isso aqui. Ah, para. Cara, vamos aí? Bora. Vai, um, dois, três, valendo. Eu tô colocando meu escudo aqui. Mano, você vai ficar fazendo isso, mano? Não, é só pra gastar o escudo mesmo, mano. Nossa, mano, você é muito sacana, peraí. Ah, você vai fazer caminho? Faz aí o caminho, então. Toma, toma. Dá dano? Mas essa espada aí dá muito dano, cara. Mano, isso que é forte do diamante, né, mano? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Beleza? Calma, calma. Mano, será que dá pra eu ganhar? O escudo tá pra minha cara, mano. Será que dá pra eu ganhar? Mano, dá, dá. Ai, que nem esse daqui de agora? É. Quanto de vida você dá? Eu preciso te ganhar? Tô com quatro armas. Consegue? Consegue? Tô ganhando. Você tá ganhando. Beleza. Toma, então. Tira o escudo aí. Tira o escudo aí. Tira o escudo aí. Eu tenho que combar, mas é que eu não consegui te ver, sabe? Ai. Tira o escudo. Calma, toma, 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 toma. Nossa, mano. Liga. Beleza. Calma. Ai. Meu Deus. O bom é que essa saidinha eu saí pra regenerar. Ah, mano, o cara saiu colocando bloco sujo. Você não vai fugir, né? Tá aqui, toma. Ai, meu dedo cansou. Meu dedo cansou. Eu vou perder esse pá. Eu vou perder esse pá. Tá quase vida, tá quase vida. Duas hotbar. Meu Deus, eu nem sei. Uma. Uma hotbar. Toma. Eu vi, moleque. O cara perdeu o cabelo vermelho e vai ficar com o cabelo azul, moleque. Ah, não. Eu não tô ia virar peça. Você tem noção da mirada que você... Agora você acredita no time da mirada, Radic? Mano, mas olha só o nome do tricspereba que eu peguei. Acho que ele tá entrando de novo. Olha isso. Mano, eu não tô trolando. Eu juro pra você, mano. Eu joguei muito focado pra ganhar, cara. Nossa, mano. Agora eu tô triste, velho. Mano, olha a virada que você... Radic, você tava com três de diferença. Quatro a um, moleque. Ah, não, mano. Você vai ter que deixar o cabelo azul agora. Pô, uma semana, mano. Mano, mas o azul fica melhor que esse vermelho feio aqui, mano. Cara, no próximo vídeo você vai ter cabelo azul então, hein, galera. Quero ver todo mundo indo lá no canal do Radic, pra conferir se ele tá gravando o vídeo dele com o cabelo azul, hein, mano. Nossa, mano. Que tristeza, mano. Palabra final, Radic? Mano, tô triste, velho. Tô triste. Tô triste.